De volta com o nosso quadro de saúde, hoje nós vamos falar sobre uma doença que muita gente tem, aliás eu nem sei quantas pessoas tem, mas eu sei que muita gente tem. Quem vai conversar com a gente é uma super fera, a doutora Raquel Steglisch, que é dermatologista e já vê isso no seu dia a dia, porque muita gente tem, né? É verdade, Fabiola. Tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada pelo convite, estar aqui novamente no teu programa. Pois é. É tão querido pela audiência. Ai, é tão bom pra gente, né gente? Porque o pessoal adora. Então, o que é psoríase? Então, psoríase é uma doença, como tu falaste, extremamente frequente. Se estima que mais ou menos 2% da população mundial tenha. Nossa, então é muita gente mesmo. Psoríase, muita gente, todo mundo tem algum parente, algum conhecido, algum amigo, um namorado que de repente tem a psoríase, né? Quando a gente fala 2% é pouco, mas começa a ver, a gente acha um monte de gente com psoríase. Como é que é? É aquela mancha branca? Então, é uma lesão de pele, que ela pode ser, a mais comum é uma placa, uma mancha vermelha, que é um pouquinho elevada, que em cima ela tem uma descamação, geralmente de cor prateada, tipo escama de peixe, né? É mais clássica, assim. Mas, às vezes, tem variantes. A lesão mais frequente acontece nos cotovelos, nos joelhos, na região atrás, na nuca, no couro cabeludo. Por quê? Tem, assim, algum motivo? Essa é a mais frequente. Mas a gente pode ver lesões, às vezes, acometendo o corpo inteiro, assim, um vermelhão no corpo todo. Lesões parecendo pústulas, né? Com pústulosas, na palma da mão, nas unhas, nas articulações. É uma doença que é sistêmica, inflamatória, imunomediada. Então, ela pode acometer as articulações. Ela está associada, às vezes, com doenças metabólicas, né? Com aumento de taxa, principalmente quando a doença é mais grave. Com aumento de incidência de eventos cardiovasculares, né? Então, a gente começa a ver que é uma doença que não é só de pele. Não é uma coisa tão simples assim. Ela é uma doença inflamatória sistêmica, né? Sim. Às vezes, acometimento ocular também, com oveítios e tal. Muita gente diz que também está aliada ao estresse, um fator de desencadeamento, uma morte de alguém, uma perda. Então, a psoríase, a gente percebe que existem os fatores desencadeantes, daí sim, e o estresse. Em alguns pacientes é bem evidente. A gente vê, assim, períodos de provas na faculdade, por exemplo, nos jovens, ou períodos do trabalho que começam com modificações, os pacientes apresentam uma piora das lesões. Isso é bem frequente, mas não é visto em todos os pacientes. E não é o estresse que é a causa da psoríase. O paciente, ele tem alguma base, provavelmente genética, e aí aquilo ali é um desencadeante. Assim como pode ser desencadeado por infecções, né? Por medicações mal-administradas. Enfim, algumas coisas podem desencadear aquilo que estaria para acontecer, de repente. Tem alguma idade? Acontece muito, é muito raro acontecer na criança, mas pode acontecer em qualquer idade. E como é que a gente vê? São vários tipos, né? Então, desde placas vermelhas, mais lisinhas, até lesões com bastante escama. Então, tem um espectro grande aí. Pode ser até confundida com uma dermatite atópica, por exemplo. É. Ou uma alergia. É, para o leigo, realmente, a gente às vezes olha para... E isso que é muito importante também, tocar nesse assunto. Às vezes as pessoas, elas não sabem reconhecer o que é a psoríase. Pois é. Então, às vezes vem um paciente com essas lesões e, bah, não quero tocar, né? Porque fica com aquele receio, bah, será que isso vai passar para mim? E é bem importante as pessoas saberem que a psoríase, ela não é contagiosa. Nem através de transfusão de sangue, tu não vai passar para ninguém. Eu achei que fosse. Olha, como a gente, está vendo como a gente precisa perguntar essas coisas que a gente acha, que, né? Sabe, mas não sabe. Não? Muito importante, porque essas pessoas que tem, acabam querendo se esconder. Usar manga comprida, calça comprida. Evitam ambientes, assim, de praia que não querem se expor. E isso acaba trazendo bastante transtorno para essas pessoas, né? Porque é uma doença que a pessoa não tem culpa de ter, ela vem porque vem, né? Tem cura? É uma doença crônica que tem tratamento, né? Mas ela não existe no mercado, na medicina, uma cura. Mas a gente consegue, através de várias modalidades terapêuticas, de acordo com cada quadro, idade, de cada paciente encontrar a melhor opção de tratamento e buscar pelo controle, que é conseguido em uma maioria dos pacientes. Você faz isso? Isso, a gente trata esse tipo de doença também, que é muito frequente no consultório do dermatologista. É, né? Gente, como é frequente mesmo, né? Dermatologista, assim, eu acho que a gente devia visitar sempre. Como dentista, por exemplo, porque tem tantas coisas que a gente não consegue identificar, que é, às vezes, uma micose, uma verruguinha que não sara, ou uma manchinha ali, né? E aí a coisa vai progredindo e a gente fica sem controle, porque o deixa pra lá, eu acho que na tua área, que é a dermatologia, a gente que é leigo, a gente deixa muito pra lá. Não é? E qual é o tratamento? Então, depende do paciente, depende das lesões do paciente, depende das doenças associadas. Mas 25% dos pacientes tem doença moderada grave, que precisa, então, tratar esse paciente, além de tratamentos tópicos com géis, pomadas, cremes, com várias substâncias ativas dentro desses veículos, a gente vai pra um degrau a mais, né? E o primeiro passo é o tratamento com fototerapia. E isso pode ser feito através de aplicação de radiação ultravioleta B ou ultravioleta A. Isso é feito num consultório? Isso é feito num consultório, no consultório do dermatologista, né? Acompanhado por um especialista da Sociedade Brasileira de Dermato. E é feito por protocolos que são aprovados e sugeridos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade, Academia Americana de Dermatologia e Academia Europeia de Dermatologia. É um tratamento antiquíssimo. Ah, é? Exatamente. Que nos últimos anos, em 1988, começou a se modernizar um pouco mais. E é eficaz? É legal? É eficaz, tanto que é a primeira medida recomendada por todas essas sociedades para o tratamento de uma psoríase mais extensa. Quando a gente está falando só da pele, né? Não estou, por exemplo, com uma psoríase cometendo articulação, que daí a radiação não vai conseguir chegar lá, né? A gente não sabe nada disso, né, pessoal? Então, é por isso. Com o dermatologista vai ter uma consulta e a gente vai conseguir estabelecer qual é a melhor opção de tratamento. Por exemplo, fototerapia com ultravioleta B, ela é indicada inclusive em mulheres grávidas, né? Que às vezes tem uma psoríase grave, não pode tomar outros remédios, né? É uma opção de tratamento, inclusive para crianças, às vezes que tem psoríase grave, né? Também pode ser feito isso. Então, porque aí a gente pensa assim, nós leigos, né? Existem duas doenças que a gente considera, assim, a gente que é leigo mesmo, que olha e fala assim, ah, ele tem uma doença de pele, que é a psoríase e o vitíligo, né? Que são aquelas manchas brancas e tal. E o vitíligo tem cura? Então, são duas doenças clássicas da dermatologia, né? O vitíligo acomete mais ou menos 1% da população também, é frequente. E também é bastante estigmatizante, que as pessoas também tentam ficar se camuflando, usando maquiagem, se escondendo, né? E a fototerapia é mais uma vez um super tratamento para o vitíligo, também aprovado por todas essas sociedades e sugerido como medida de tratamento quando o vitíligo acomete algumas partes do corpo, uma grande parte do corpo. Mais de 20% de superfície acometida, com certeza, o tratamento é a fototerapia. Antes disso, se tiver à disposição, também é utilizado. E aí, regride? Pimenta. A gente começa a ver ilhotas de pigmentação. Imagina uma mancha branca. Que bacana, né? E aí começam a nascer várias ilhazinhas no meio dessa mancha com cor, né? Tu fala, teu olhinho brilha, né? Porque é muito bom ver isso no paciente. Deve ser legal, né? Tu acompanha aquele paciente com vitíligo e ele, dia a dia, em cada sessão, ele fica se examinando e quando começam a nascer as ilhotas, né? Então, essa cor, ela começa e vai se espalhando para fechar essa mancha, né? O paciente fica extremamente feliz e é muito legal ver isso. Que bacana, é legal, né? E deve ser prazeroso para o dermatologista também, né? Com certeza, né? Também, assim, como são doenças crônicas, às vezes os pacientes tentaram um ou outro tratamento, às vezes por períodos até insuficientes e daí começa a realmente desacreditar. Ah, mas eu já tenho isso, daí você costuma usar a mancha comprida e vai vivendo. Mas existem opções, né? Além da fototerapia, por exemplo, na psoríase, medicações sistêmicas e a gente vai degrau por degrau, né? Tratando esse paciente. Você está indo para um congresso, né? E aí? Isso, eu estou indo para o congresso americano de dermatologia, que vai acontecer nos Estados Unidos daqui a duas semanas, né? Eu vou apresentar um trabalho falando sobre melanoma lá e fica bem atenta nas aulas, ver o que está acontecendo. E queremos que retorne para essa poltroninha aí, porque queremos saber as novidades. Com certeza. Nesses congressos sempre é bacana porque existem N novidades, né? Então, é muito legal mesmo, porque é cheio de informações, gente do mundo todo, aulas que são fantásticas, grandes professores. É uma reunião dos dermatologistas, né? Pois é, então... Para tentar agregar conhecimento para todos os participantes, com aulas, com pôsteres, discussão de casos, tiramos dúvidas com mestres. É bem legal. Que bom. Então, boa viagem, bom congresso, né? E visite o seu médico sempre e é por isso que o nosso quadro de saúde está sempre presente no nosso programa.